Agilidade, disciplina e concentração. Para dar início a aula de Karatê não pode faltar o cumprimento. Para aquecer o corpo e trabalhar a coordenação motora são realizados exercícios em circuito. A oficina de Karatê começou em fevereiro e faz parte do projeto Associação Cultural e Desportiva de Uberlândia. As aulas são gratuitas para quem tem deficiência e para quem é pessoa da terceira idade. Mas nós temos também um público pagante que paga um valor simbólico mensal para a manutenção do projeto. E esse projeto surgiu da necessidade que nós vimos essa procura pelo esporte. A professora Zeisa é vice-campeã sul-americana de Karatê e SKF, Hexa-campeã brasileira de Karatê, CBK e Hepta-campeã mineira de Karatê, FMK. Ela explica quais são alguns dos benefícios de praticar a arte marcial. Ele traz uma melhor respiração cardiovascular, ele traz uma flexibilidade maior do corpo, ele traz a jovelhidade porque a pessoa sorri mais, brinca mais. E a criança com deficiência ou o adulto com deficiência, ela se vê incluída. Enquanto o Everton treina, lá está a mãe Ana Paula, de olho em cada movimento. Há pouco tempo eu descobri que ele é autista, de um grau bem levezinho. Daí eu fiquei sabendo do projeto aqui no bairro e resolvi procurar, porque é para ele, para o convívio social, para ter contato com outras crianças, sair dessa rotina de escola, terapia, casa. O pequeno de quatro anos treina Karatê há três semanas. A mãe já anota os resultados. Ele fica mais tranquilo, ele é uma criança muito agitada, então ele vem aqui, gasta um pouquinho de energia e fica... Hoje foi a primeira aula da Heloísa. Ela gostou de conhecer um pouco sobre a técnica do Karatê. Por ser a minha primeira aula, sabe como eu estou me sentindo? Numa alegria, numa disposição. Está sendo ótimo. Ela decidiu tentar a modalidade para saber se defender. Ainda mais hoje, né, que essa violência contra as mulheres e tal, ajuda muito. E para driblar a falta de recursos, a opção é a criatividade. Para alguns exercícios na aula de Karatê, são utilizados materiais do dia a dia, por exemplo, garrafas pet e giz. Nós utilizamos o material que nós temos, certo? Então, nós temos os giz de parede, os giz de escola, certo? Para fazermos os bambolês, simularmos os bambolês, para que a criança possa fazer atividade. Também para simular uma corda no chão, para que ela possa fazer o zigue-zague, possa fazer trabalho de esquivas, né? Então, nós necessitamos de materiais de apoio, mesmo que usados.